O presidente do Senado, Renan Calheiros, falou com jornalistas na segunda-feira. Ele defendeu a atuação de policiais legislativos que fizeram varreduras na casa de parlamentares e disse que vai entrar com ação no Supremo Tribunal Federal para fixar competência dos poderes. Veja com Karine Beluso, da TV Câmara. Renan Calheiros abriu a entrevista afirmando que o Ministério da Justiça e a Justiça Federal cometeram excessos. Para ele, somente o STF poderia ter autorizado uma operação policial no Senado. A submissão ao modelo democrático não implica em comportamentos passivos diante de excessos cometidos por outros poderes. Um juiz eco de primeira instância não pode a qualquer momento atentar contra um poder. Busque a apreensão no Senado Federal só pode se fazer por decisão do Supremo Tribunal Federal. Renan disse que varreduras para detectar grampos ilegais a pedido dos senadores são rotina e que de 2013 a 2016 foram 17 solicitações. Publicamente, na forma do regimento, regulamentado, uma atividade como rotineira, com equipamentos que já foram pedidos e emprestados pela Polícia Federal. Na última sexta-feira, a Polícia Federal prendeu temporariamente quatro policiais legislativos do Senado. Três já foram liberados. Só continua preso o diretor da Polícia do Senado. Eles são suspeitos de tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato contra parlamentares e ex-parlamentares, utilizando equipamentos de inteligência. Essa interpretação seletiva de pretender embaçar a investigação é uma fantasia com a qual nós não podemos definitivamente concordar. O Senado, como vocês sabem, é uma instituição transparente, é a mais transparente instituição brasileira e ela vai continuar dessa forma, independentemente de devaneios de quem quer que seja. Bastava, se houvesse excesso da Polícia do Senado Federal, comunicar ao seu presidente. Tchau, tchau.